Bom, me deixa porque hoje a maré tá cheia. Então agora com vocês, maré cheia tocando rapa. Pode avisar, pode avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar. Pode avisar, pode avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar. Um novo enredo, outro dia de folia. Um novo enredo, outro dia de folia. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Me deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Pode o zumbi vir e não vão me abalar. Os cãs parejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes se camuflão na paisagem. Dando tempo, tempo pra cantar. Me deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa que hoje a maré tá cheia, tá cheia. Me deixa ver se me deixa que hoje a maré tá cheia, tá cheia. Tá cheia, tá cheia, eu tô de bobeira, bobeira. Eu tô de bobeira, bobeira. Eu tô de bobeira. E aí galera, vocês curtiram o vídeo? Então não deixe de dar o like aqui e se inscreve no canal também. Valeu! Valeu!